Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez gravando a tela do meu celular para poder facilitar bem o entendimento para vocês. Vou te contar nesse vídeo como eu procuro e faço o comparativo do meu aparelho que eu pretendo trocar. Você não precisar ir de opinião de terceiros, não precisar ir até o seu vendedor, que muitas vezes na loja ele quer te empurrar o modelo que ele tem na mão, ou também você não está precisando assistir vídeos, tá? Então você vai ter aqui uma opinião mais formada, tá? Antes de mais nada, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, avisa para os amigos que esse aplicativo é bem interessante, tá? O aplicativo não está me pagando nada, é só uma dica mesmo para você que quer trocar de aparelho e tem dúvidas aí a respeito do qual aparelho você vai comprar. Então o nome do aplicativo é Versus, ele já está aqui e eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Um aplicativo bem interessante, bem prático, funciona de uma maneira muito prática e vamos aqui fazer um comparativo agora, tá? Vamos comparar aqui, eu já estava aqui digitando, Poco F3 e vamos comparar com um iPhone 13, tá? Você pode colocar até três telefones aqui e comparar até sete itens, tá? Clicando nesse botãozinho preto aqui, ele já vai te dar a comparação e o aplicativo vai te falar qual o melhor aparelho, tá? Em todos os quesitos, tá? Ele analisa vários quesitos, aqui no caso ele está analisando 246 características do iPhone 13 e do Xiaomi Poco F3, tá? Lembrando que ambos os aparelhos têm um preço bem diferente aqui, tá? Então aqui ele vai falar densidade de pixel, qual que é resistente a água e poeira, vai falar sobre resolução de tela, memória 256 GB interna a mais, enfim, 512 contra 256, vai falar se tem carregamento sem fios, tem estabilizador de imagem embutido, qualidade de gravação. E aqui você consegue clicar em obter mais detalhes e aí você vai saber o peso dos dispositivos, a espessura, a largura, enfim, a altura, resistência, impermeabilidade, grau de proteção, né? Ele vai mostrar aqui bastante coisa aqui, clicando em mostrar mais, ele vai mostrar pra você aqui mais detalhes, por exemplo, aqui o iPhone 13 é resistente a água e poeira. O Xiaomi Poco F3 não, ele tem uma baixa resistência, provavelmente deve ser uma resistência IP54, né? Que é aquela bem baixinha, né? Só contra respingos, né? Então por aqui você consegue ter uma base, o tamanho de tela aqui, ó, isso aqui é bem interessante pra você que prefere uma tela maior. O Xiaomi Poco F3 tem a tela de 6.67 polegadas e esse iPhone, que não é o Pro Max, é apenas o iPhone 13, tá? Ele tem a tela de 6.1 polegadas, tá? Então aqui ele mostra bastante coisa, como vocês podem ver. E você também tem a opção de você clicar aqui, ó, olha só, você clica aqui, duração de bateria, né? E aqui tem os votos das pessoas, como vocês podem ver aqui, ó, 130 votos contra 66 votos. E você pode também aqui, ó, desempenho, você pode clicar em cima. Pera aí, você clica... Você clica aí em cima, ó, aqui você tem como escrever a avaliação, tá? Então os usuários aqui fizeram a avaliação. E aí você tem como também você tá avaliando, tá? Você avaliando e comparando, ó, a lista de comparação. É um aplicativo bem completo, gente. Você pode, inclusive também, você pode comparar o seu fone de ouvido, você pode comparar... Vamos comparar aqui dois fones de ouvido, ó... Vamos comparar o AirDots... AirDots... Fone AirDots 3 versus... Fone Halo GT7. Vamos comparar aqui. E aqui você tem aqui o comparativo. E aqui ele vai passar pra você aqui os melhores valores, tá? Aqui, ó, tá dizendo que o... Na Amazon, o GT7, é... Ele tá um preço mais acessível. E ele é melhor também aqui no seu comparativo, tá? Aí ele fala todos os detalhes aqui. Som ambiente, oferece carregamento rápido, controle ativo de ruído, tem indicador de nível de bateria. Isso é bem interessante. Fala sobre o peso dele. E você clicando em mais detalhes aqui, ele vai ver todos os detalhes aqui pra você. E se você quiser mais detalhes sobre o peso aqui, ele vai abrir essa página aqui e vai mostrar pra você aqui os detalhes aqui, tá? Olha só o da barrinha vermelha é o mais pesado, da barrinha azul é o mais leve. Então tem todos os comparativos aqui. E se tiver algum tipo de erro, você pode clicar aqui no vermelho e relatar o erro, tá? Se tiver algum erro aqui a respeito de alguma ficha técnica de ambos dispositivos. Então, aplicativo bem completo. Eu uso ele no dia a dia. Indico pra vocês que eu trabalho com os produtos. E aqui a gente mostra pro cliente realmente qual qualidade é melhor segundo o aplicativo que compara aí até 200 e poucos itens. Nesse caso aqui, ele comparou 54 características. Isso aqui é bem interessante. Pessoal, app inteligente, funcional, prático. Indico bastante pra vocês. Se gostou do vídeo, deixa um like novamente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo e valeu!